Agora, por telefone, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está a deputada Manuela Dávila, uma das parlamentares que acompanharam esse debate no Supremo Tribunal Federal e que representa aqui na Câmara as entidades LGBT. Boa noite, deputada. Boa noite, Eliade. Um prazer falar com vocês. Obrigada pela participação, deputada. Um resultado histórico, né? O placar já está em 7 a 0. Como é que a senhora vê essa conquista? Acho que hoje é um dos dias mais importantes na luta pela igualdade, no reconhecimento dos direitos, em fazer valer aquilo que diz a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal reconhece 111 direitos a uma parte expressiva da população brasileira que tem negado o direito de dividir aquilo que constrói com o seu próprio trabalho, né? Porque a lei não impede as pessoas de se relacionarem, mas impede de compartilhar a sua previdência, os seus planos de saúde, o seu patrimônio. Então, é um dia histórico, um dia muito importante na luta contra o preconceito e pela igualdade. Deputada, faltou o Legislativo decidir essa questão? Precisava ter ido ao Judiciário? Eu sou autora de um projeto de lei que justamente garante a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas essa interpretação do Poder Judiciário, dizendo que por não estar incluído na lei, nominalmente não está excluído, é bastante avançado. Então, acho que faltou, faltou ao Legislativo estar atento às mudanças da sociedade, faltou a sensibilidade para ouvir que uma parte expressiva da sociedade se sentia recriminada, mas por bem a interpretação do Supremo de que a Constituição já garante isso.